É o Alok, eu sou um doido, eu sou um louco É alguma coisa assim, eu acho, é É de não pedir pica Ai, bandida, bandida Pia no serrão pra sentar na minha pica Eu já sento uma vez e quero sentar de novo Sentasse no pé, eu agora quero sentar no morro Eu vou piar no serrão, eu vou piar lá no morro 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 CZT, tá certo esse nome? Mandida, bandida Pia no serrão pra sentar na minha pica Eu já sento uma vez e quero sentar de novo E sentasse no peão e agora quer sentar no morro Eu vou piar no serrão, eu vou piar lá no morro Eu vou piar no serrão, eu vou piar lá no morro CZT, tá certo esse nome? CZT, tá certo esse nome?